Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Norte Included na nossa base dos apertados porém produtivos E eu estou dando uma consertada aqui na área do petróleo, deixa eu só ver o que está acontecendo aqui A água aqui está a 91 graus, o petróleo aqui está saindo a... a água está a 96 lá dentro, 14 quilos Vamos ligar isso aqui de volta agora Eu pude para desligar? Não, aqui, ligar de volta para jogar um petróleozinho aqui Deixa eu ver o que eu tenho de gás disponível aqui para voltar a produzir petróleo Gás irrespirável, eu tenho dióxido de carbono, eu tenho 10 quilos E aí Jonas, você travou ligando a máquina? Parabéns hein mano Vem alguém ligar a máquina, por favor Razão O que aconteceu? Ah, não tem água dentro da base O estresse está baixando eu acho Deixa eu aumentar a área aqui de... Aqui E aqui para pegar as cadeiras O que mais que falta? Acho que aqui no centro aqui já está tudo meio que pronto né Seca essa água Aqui já é reserva natural Muito bom Hum, aqui não está valendo porque eu não fechei Eu ia plantar pinheiros aqui né Plantar uns pinheiros aqui O que mais tem aqui para desconstruir? Confinado Ô Carol Aí não né Carol Meu Deus Eu preciso bolar uma maneira de jogar o material Eu acho que eu consigo jogar pela diagonal Eu acho que se eu fizer isso aqui Se eu fizer isso aqui, eu acho Eu não tenho certeza se vai funcionar Mas eu acho que dá para fazer Quanto eu tenho de aço? Vamos tentar fechar o que der aqui Tá, vou fechar tudo logo Depois a gente vai acertando os detalhes Aqui eles vão fechar o que der para fechar agora no momento Por enquanto eu não vou trabalhar com aço mesmo Então está sossegado A área aqui onde eu vou mexer com Com os termonulificadores por enquanto está de boa Eu poderia desativar os nullificadores agora Porque eles já não estão fazendo mais nada né Ok Beleza Carol está confinado ainda Olha o Carol Dois morrendo de fome Um era a Carol O Victor já vai comer Beleza Aqui Poderia trocar esses blocos aqui para bloco de malha Porque caso acontecer deles voltarem com o traje sujo Pelo menos acumula ali um pouquinho Isso aqui não existe mais né Desconstruir Aqui eu vou trabalhar com pinheiros Então eu preciso de um aqui Dois espaços Um aqui Dois espaços Um aqui Dois espaços E dar certinho um aqui no final Eu não sei nem se eu tenho para isso Mas é Vamos ver aqui Eu tenho um excedente de água poluída Eu posso manter a prioridade para cima Utilizando Posso quebrar esse cano aqui O que eu vou fazer para manter isso aqui funcionando Bom Isso aqui vai entrar aqui De qualquer maneira Poderia fazer uma Uma chegada rápida aqui né Eu não posso colocar aqui né Senão vai ocupar espaço Que eu não tenho Teria que pôr do lado de fora Então acho que eu vou tirar Essa primeira E vou meter aqui Uma estação de lançamento Quanto mais estações de lançamento Você tiver dentro da sua base Melhor Preferência de ferro Colocar um pipe aqui dentro Esse pipe Ele vai se alimentar do pinheiro E ele tem chance De De gerar Semente de pinheiro Durante o processo É assim que você consegue Semente de pinheiro Um pipe Só que aqui eu tenho que fazer o seguinte Tem água nesse cano Aqui está pegando gás De oxicarbono Aqui está trazendo água Dos banheiros Alguma outra fonte Acho que não 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 por enquanto Pelo menos Isso aqui era para estar desligado também Não é mais para estar resfriando Essa área Esse vapor aqui Eu tenho que manter ele O máximo que eu puder Essa área aqui Por enquanto Deixa assim Vamos lá Não era para ter secado tanto Aqui é para o duplicante Não pisar mesmo Isso aqui vai inverter Quando tiver acima de Oito criaturas Oito criaturas Fechou aqui Fechou aqui Então já estou tratando Já Somente de Mucura De pedra Aqui no momento Porque eu tenho Eu tenho muita Rocha ígnea Tem que chegar a energia Aqui Nossa zona Que está esses fios Ah tá É porque eu copiei Um em cima do outro Mas pode ser daqui O fio Não vai atrapalhar Não Temperatura aqui dentro Só mil graus Está tranquilo Aqui eu consegui isolar Então não está mais vazando A temperatura O que tinha para vazar Já vazou Aqui eu preciso jogar Dióxido de carbono Eu tenho Dióxido de carbono Engarrafado Acabei de olhar Aqui eu tinha Cadê Liquidificável Gás Não, não tenho mais Que droga Tá, então vamos procurar Outro gás para fazer isso Não pode ser Gás natural, né Pode ser oxigênio Pode ser oxigênio Para um só Por enquanto Eu acho que até três Eu acho que dá para aguentar Desse jeito aqui Eu acho que a sobra de água Vai dar conta Ó, já está Pinheiro crescendo Ele cresce no cloro Está o pinheiro Ele cresce Eu acho que até no vácuo O pinheiro Se eu não me engano Não, ele precisa de 150 gramas De pressão de ar Terra e Água poluída Para ele crescer Tá, eu preciso trazer Um pipe para cá agora Porque esse pipe Vai ficar responsável Por gerar mais sementes De pinheiro Comida Ponto de extração Aqui Também constrói Isso aqui Tem um duplicante Que está muito estressado Que é o Vitor O que o Vitor Está aprontando Que ele não está Conseguindo pegar os bônus Tem alguma coisa Que está impedindo Ele de pegar os bônus Ó, porque o restante Está com o bônus Full O Vitor Ele não está pegando O que? Ele pegou o restaurante Ele não pegou Reserva natural Faz diferença Faz toda a diferença Seis de moral Porra, faz toda a diferença Praticamente terminaram aqui, né? Tá, eu abri aqui Deixei no vácuo Mendo que eu quero fazer um teste Pra saber se eu alcanço Se dá pra alcançar Esse dispensador Pela diagonal Os duplicantes Conseguem alcançar Ou aqui Onde está esse aqui Ou aqui Numa diagonal Um pouco mais pra baixo Bom, carne já tem, né? Muita Muita carne Ih, alguém está Cadê as garrafas? Eu não mandei soltar umas garrafas Aqui Tô maluco Tá bom Traz pra cá o oxigênio Gás Oxigênio Prioridade 10 O Remerson tá trazendo Vamos ligar isso aqui Tá valendo? Tá valendo Por que o Victor está parado Aqui? O duplicante morreu assim Um duplicante meu morreu assim Eu simplesmente não queria mais fazer as coisas Tem alguma coisa errada na rotina do Victor? Não tem, mano A rotina dele tá boa Criar mais uma rotina Criar mais uma rotina Fazer assim E manda o Victor pra cá Vamos ver se assim melhora Aqui não vai funcionar Porque não tem Tem que pressurizar isso aqui de novo, né? Bom, vamos lá Petróleo bruto Nafta Petróleo Então eu tenho que diminuir isso aqui Mais um Petróleo bruto Não, não posso diminuir mais um Desmonto isso aqui Vou colocar um bloco aqui Eu acho que é melhor ainda Porque aí eu não preciso mais ficar tirando Não tem jeito Ele veio aqui operar, né? Ah, ele tá removendo a pressão Esse negócio tem que parar Quando tá removendo a pressão Não, tá aumentando de novo E o Victor parou outra vez Olha lá Ah tá, agora ele saiu Pelo menos Eita Quebra aí, mano Passa a vontade, não Tá passando um regolito aqui Que eu não esperava que passasse Vamos capturar este Pip Laçar prioridade 10 Criatura Cutia e cutiazinha Eu tenho mais além desse Vamos ver Criatura selvagem Tem três Tem quatro Tem esse aqui, né? Que eu larguei lá dentro do Tem essa aqui Tem mais uma Boa Aqui deu bom, né? Ó, já tem uma tonelada de vidro derretido ali dentro E aí ele fica trocando temperatura com o vapor em volta Deu bom Tá Vamos guardar essa barrelinha aí Besteira Ficar perdendo essa barrela aqui Guardar ela é Mais inteligente Trazer ela pra cá Junto com o limo Limo E barrela Ok Ok A minha dúvida agora aqui é a seguinte Se eu consigo encher Coletar tudo Prioridade 9 Prioridade 9 E copiar os dois Primeiro eu preciso chegar aqui, né? O que que tá no alerta amarelo ainda? Moda esse aqui E aqui E aqui deixa prioridade 9 Pronto Trazendo a barrela pra cá Já não perco mais Bom, vamos lá Eu preciso fechar essa área aqui Até onde der Pelo menos até aqui eu acho que tem que dar Como é que tá minha fabricação de aço? Acho que tá faltando água aqui pra eu continuar a fabricação Mas eu tenho muita água disponível aqui, ó Essa água aqui ela pode vir pra cá também Vou fazer o seguinte Primeiro essa água eu passo por aqui E depois ela entra aqui Pra continuar essa produção de aço aí mais Mais enfatizada, né? Tá muito devagar Aqui já tá pressurizado já de novo Vou ficar de olho na temperatura aqui Nós temos gás natural a 230 graus aqui Por que que tá tão quente esse gás natural? Aí beleza Aí quando eu sair mais sementes aqui Eles vão plantar aqui Talvez eu possa até Aumentar isso aqui Aqui daria pra fazer mais um aqui, né? Eu conseguiria fabricar bastante madeira Mas isso é mais pra frente Aqui eles não conseguiriam passar Assim os pips não vão chegar nos de cima Se eu fizer com escada Os pips não conseguem chegar lá Mas eu acho que... É, não conseguem chegar nesses três aqui Acho que nesse aqui eles conseguem Isso aqui eu preciso mudar Eu tô passando a temperatura desse vapor pra cá E ele tá passando pela porta O Pedro me avisou que tá passando pela porta Aqui, ó E aí toda hora eu travo a saída disso aqui, ó Se eu subisse isso aqui mais dois blocos Eu resolveria esse problema Não, porque aí eu teria que pôr um bloco embaixo Pra ele ficar em cima Desse três blocos Subir aqui Subir aqui Na verdade até aqui só, né? Muita coisa pra arrumar Bom, a maior parte aqui eles vão conseguir fechar Isso é o mais importante Porque aí eu ganho espaço aqui Pra trabalhar aqui agora Eu consigo chegar aqui agora Onde tá toda essa dúvida aqui do regolito Quem ficou... Ah, não era pra ter apertado ali Tá bom, mano Claro, né? Mais pra frente eu colocar lá Melhor Eles conseguem sair por aqui, ó Aí, boa Então agora tá protegido até aqui, ó Pelo menos até aqui eu sei que tá protegido Aí, agora é só esperar eles escavarem essa área aqui Pra gente poder visualizar melhor Tem muito aço ainda? Quanto eu tenho? Zero Vamos lá embaixo na fabricação de aço Por que que o meu gás natural tá saindo tão quente? Vamos fazer o seguinte Pra essa água não ficar tão Tão presa assim E aqui ela tá vindo numa temperatura legal Vou mudar o esquema aqui Vou fazer o seguinte Eu vou aproveitar que tudo aqui dentro tá meio que estabilizado a temperatura Vou pegar uns canos de chumbo aqui Vou fazer isso aqui, ó E ele finaliza aqui Esse aqui seria o sinal, né? Pra desabilitar Mas ele não vai desabilitar Porque ele manda sinal Ele envia sinal Ele não recebe Eu quero mudar Eu quero espalhar mais essa temperatura aqui dentro A temperatura tá mantendo aqui, ó Olha lá, o Victor tá fazendo isso toda hora Ele inicia Olha lá, ó Indo pressurizar a fonte Ele não Ele não tá conseguindo completar essa missão, ó Por isso que toda hora ele tá ficando estressado Ele tá parando aqui Deixa eu desabilitar a fonte Se eu for desconectar Tem que ser aqui, né? Do lado de fora E eu tenho que usar esse restante de água aqui Pra poder tirar o cano Então eu tenho que ligar isso aqui de volta Aí isso vai permitir que eu Acabe com essa água aqui Aí depois eu posso mexer melhor com os canos Olha lá, a Jana consegue, ó Noventa e... Dois Noventa e nove ponto dois Por que a Jana consegue e o Victor não? O Victor tá meio bugado Eita, eu posso pegar toda essa água aqui Essa bomba aqui tá ligada, não tá? Tá, pô Ela tá funcionando, essa bomba Pra voltar a produzir meu aço aqui Só que eu parei a produção de petróleo, né? Vamos ver Aí tá chegando lá Eu quero fazer dois testes aqui Porque na pior das hipóteses O que eu posso fazer? Eu posso fazer Um tipo de uma pressurização Eu posso obrigar O material a cair aqui, ó Com a porta Eu posso obrigar o material a vir pra cá Se não funcionar do jeito que eu tô fazendo aqui agora Eu vou pular por uma outra estratégia A pressurização da base tá ok Tá tudo ok Vamos ver o que tem de bom aqui Gelo Faz tempo que eu não vejo isso Bom, os piques estão fazendo o serviço deles ali Já já provavelmente vai aparecer mais pinheiro Hum, aqui não dá pra plantar Droga Ok Isso aqui sai Eu poderia puxar esses pinheiros pra cá Um bloco e tirar essa escada Porque essa escada não tem cervejinha daqui pra cima Então isso aqui ficaria aqui Mas tá bom assim Isso aqui de pinheiro é o suficiente Beleza, tá ótimo Finalizar esse episódio por aqui Temperatura de vapor ok Aqui dentro 200 graus Perfeito Temperatura aqui dentro Aqui no canto um pouco mais quente 229 Mas porque eu tô fabricando muito vidro aqui, né Tem bastante vidro A gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E aí E aí